Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Berlinho, sou diretor clínico aqui da Oralma Implantes de Porto Alegre e hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos implantes detalhes que são o nosso carro-chefe aqui dentro da clínica. Eu comentei um pouquinho nos histórios da Carmen a respeito de uma paciente que veio hoje de manhã e é uma dúvida muito comum, que muitas vezes a pessoa vem com alguma flacidez na pele, algum incômodo, murchou aqui na região do bigode, chinesa, algo do gênero e ela quer fazer uma harmonização, quer melhorar aquela estética e eu vou já recapitular uma frase do Pitanguita, ou seja, um plástico, que antes de qualquer cirurgia plástica, qualquer modificação na face deve-se passar primeiro no dentista para fazer uma avaliação dentária, porque o suporte Lagoial, o suporte ósseo, tudo eles se baseiam então nos dentes e a perda de um ou mais alimentos vão gerar essa flacidez, vão gerar esse desconforto, além de claro o prejuízo na afunação, na estética e na própria mastigação que vão gerar outros problemas para o organismo como um todo. Então a gente sempre opta por primeiro deixar o sorriso perfeito, melhorar essas condições tanto de saúde como de estética e daí sim, num segundo momento, se a pessoa tiver um interesse mesmo de fazer a harmonização, melhorar alguma coisa, aumentar a espessura do lábio, algo do gênero, especificamente estético, nós já estamos com toda a saúde resolvida, pode ser feito. Muitas vezes nem é necessário devido a essa compensação que já é feita aí no momento da reabilitação do sorriso, como implantes dentários ou outros tratamentos também. Então para todo mundo que tem um pouquinho de dúvida, quer saber um pouquinho melhor como pode melhorar a sua autoestima, sua qualidade de vida ou perder os dentes faz muito tempo e usa uma prótese que não dá mais aquela segurança para mastigar, para sorrir. A gente está aí para recuperar essa confiança através dos implantes dentários, que existem várias formas que a gente pode estar conversando, dividindo e trabalhando da melhor maneira para que fique bom para os dois lados, tanto para quem vai estar fazendo tratamento e também para nós que vão proporcionar essa emoção, esse sorriso novo que vai ficar para o resto da vida. Então eu fico no aguardo com vocês aqui na Avenida Plínio Brasil Milano, número 358, em Porto Alegre.